Olá, tudo bem com você? Acorda menina, dá o pulo da cadeira aí, da cama, da onde você estiver. Produção pulou aqui, gente, por vocês aí, tá? Dá um oi aí pras meninas, produção. Um oi. Gente, hoje nós vamos fazer um modelinho diferente, tá? Eu bolei um modelinho diferente, lindão, dos nossos queridinhos panos de copa, pano de prato, e eu vou ensinar pra você agora com riqueza de detalhes, tá? Então já vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, se não é inscrito, deixando o seu like. Ah, e faz tudo que você tem direito, ativa o sininho aí, e bora lá pro passo a passo a belezura de hoje, produção. Baixa a câmera aí. Que tá frio, hein? Interior de São Paulo tá frio. Ó, vou explicar certinho com vocês, a lista de material tá todinha na descrição do vídeo, tá? Tudo com riqueza de detalhes. O que vocês precisam saber, é, mais assim, aqui no vídeo pra entender a lista de material, é essa pecinha aqui, ó. Aqui eu tô com círculo, essas reguinhas, assim, de escola, tá, gente? Isso aqui foi meu sobrinho que me deu, e eu tô usando. Ó, 12 centímetros, tá? Vamos precisar de três círculos de 12 centímetros, ó. Você vai riscar, tá dando pra dizer certinho, né, produção? Tá. Ó, três de 12. Você vai medir aqui, ó, de cima pra baixo, quatro centímetros. E vai recortar esses quatro centímetros, tá? Vai medir aqui, que o meu já tá recortado. Você vai medir aqui quatro, ó, de cima pra baixo. Aí, você dobra aqui e recorta. Que vai ficar com oito, tá bom? Deu pra entender, né? Aí, na volta desse círculo, nós vamos pôr o babadinho, ó. Tá vendo, ó? Já adiantei dois e nós vamos fazer esse aqui juntos. Vem cá, produção. Vamos ficar na máquina, que é aqui que tudo acontece. Aí, a quantidade, tudo certinho, tá aí na descrição do vídeo, tá, gente? E aqui é um viezinho de cinquenta por quatro, tá? Vinquei no meio. Vou começar daqui. Eu deixo mais ou menos uns dois centímetros aqui, ó. Venho com a costura, deixa eu ver se eu vim na beiradinha ou largura, pezinho de máquina. Largura, pezinho da máquina, ó. Eu deixo ali uns dois centímetros pra começar a preguiar. Fazer assim, ó, umas preguinhas, uns beliscãozinhos. Pode ser franzidinho também, tá? Aí, você vem, ó. Já tem alguém no jeito aí hoje pra gente dar aquele abraço, produção, pra gente mandar aquele abraço. Pode ser um viés, é uma cianinha, tá, gente? Também aqui na volta, mas eu acho que o babadinho, eu acho que ele dá mais presença. Eu acho que fica mais bonito, tá? Aparecida é Fátima. Ô, Aparecida. De Franca, São Paulo. De Franca, São Paulo. Aquele abraço. Obrigadão pelo seu comentário. Isso aí, gente. Vai deixando seu comentário. A cidade de onde você está falando, tá? Gente, isso aqui é uma terapia maravilhosa, tá? Você fazer essas preguinhas aqui, ó. Pitititinha desse jeito. Bem na largura do pezinho da máquina. Um abraço pra... Pra Janete. Aqui vai sobrar... Janete, aquele abraço, minha linda. Esse aqui vai sobrar um pouquinho, ó, porque eu devo ter feito menos preguinha. Porque os outros dois deu certinho. É que na hora da gravação a gente fica mais querendo ir mais rápido, né? E acaba ficando diferente. Mas é essa quantidade mesmo, tá, gente? Não vou tirar da lista de material, não. Ó, foi um tequinho de nada. Produção, lá na mesa. Lá no ferro, que eu vou explicar pra elas agora o próximo passo. Pra ficar assim, ó. Tá? Bonitinho. O ferro tá quente. Você vai vir aqui, ó. E virar, ó. E chama no ferro. Aí, já fica tudo viradinho. Ó, tá vendo? A hora que eu vim com a costura, nós vamos vim com a costura, ó. Bem aqui na beiradinha. Aí, essa turma aqui, ó, vai ficar tudo pra dentro. Tudo embutido, tá? Aí, aqui, vamos precisar de três. Os outros dois já estão prontos. Esse barradinho aqui, deixa eu dar uma passada nele aqui, porque nós vamos fazer uma gracinha nele, aqui embaixo. Vai ficar reto, não. Vocês sabem que eu amo recorte. Então, eu vou vincar o meio aqui, ó. Pega. Vou fazer um recortezinho aqui. Lógico, nunca deixe pano embaixo, porque eu já fiz caca, viu? Já cortei. Vamos fazer uma onduladinha aqui. Pra dar aquele charme que nós gosta, né? Como diz a produção, às vezes, uma coisinha básica, né? Ó, nem fez diferença ali, mas no pano vai fazer. Aí, eu vou vir aqui com o pano, ó. Avesso do pano, com o direito do barrado. Vou posicionar aqui, ó. Avesso do pano, com o direito do barrado. Meu barrado tá do mesmo tamanho do pano, então tá fácil aqui. Eu vou pegar e vou passar uma costura aí embaixo, pra poder a gente virar. Seguindo a ondinha do recorte. Vamos lá? Se não tiver um recortezinho, não é a Mari, né? Aí, vem com a costura, ó. Largura, pezinho de máquina. Aí, pra não ficar aquele barrado reto, chapado, tá, gente? Mas, se você quiser deixar retinho também, vai ficar bonito também. Aí, é a gosto do cliente. Finalizou aqui. Já posso tirar os dois alfinetes. Nós vamos dar uma refiladinha aqui. Só tirando o excesso do pano, tá? O barrado não vou tirar. Vou tirar só a poeirinha do barrado. Pra ficar bonito na hora que virar, tá? Que eu não gosto de rebater costura aqui embaixo. Eu acho bonito... Sem costura rebatida. Não tem a tesoura de picotar, pega a tesoura normal, faz uns piques aí na volta toda que vai dar o mesmo efeito, tá? Vamos lá, no ferro, produção. Porque não tem jeito, gente. Ferro e... Máquina costura anda junto, tá? Não tem como. Você tem que ir abrindo as costuras, ajeitando, no ferro. Ó, que nós vamos virar. Vocês vão ver que é um simples recorte ali embaixo. Mas que tem o seu valor, tá? Ó, venho com o meu milagulos aqui acertando, ó. Se você quiser rebater uma costura aqui embaixo, pode. Não tem nada que impeça isso, tá? É que eu não gosto. É coisa minha. Eu acho bonito ver assim, sem costura, ó. Então, por isso que eu não corto muito na beiradinha, pra não correr o risco de estourar. Agora que a pessoa for lavar, tá? Ó, e esse recortezinho aí ficou um luxo, hein, produção? Ficou. Não te enganei não, galera. Aí aqui, ó, tá o meio do pano. Ó, ali tá o meio, né? Vem com um aqui, ó, um desse. Volta aqui bem pertinho, porque vai ter aqui, ó, o viés. Tá vendo? Aqui tem que ter dois centímetros de margem de viés. Só que eu posso levantar o babadinho pra vir com o viés embaixo também, tá? Ó. Aí eu vou deixar bem divididinho. Pra ficar a mesma distância pra cada lado, tá? Deixa eu pegar aqui os três alfinetes. Pra alfinetar aqui, ó. Lindo esse modelo. Não fica solto isso aqui. Eu vou vir com a costura aqui na beiradinha, ó. Tá? Aí vai ficar só o babadinho, ó. Lá pra baixo fica tudo embutido, galera. Tá? Aí, posicionei. Só que antes de vir... É... Eu tenho que vir com o bordado inglês aqui. Esse bordado inglês, ele vai virar pra cá, ó. Tá? Então, primeiro eu vou costurar o bordadinho inglês aqui. Pra ele virar pra cá, ó. Pra ficar embutido. Isso aqui tudo embutido lá pra baixo. Depois vem aqui com o passafito, ó. Vamos lá na máquina, profissão. Que lá elas vão entender melhor. Tem elas lá, profissão. Então, aqui, ó. Mas vamos vir com o bordado inglês primeiro. Vocês viram que eu coloquei e já virei o pano lá pra baixo, né? Ó. Não vou costurar no pano. Eu vou costurar o bordado inglês só no... No barrado. No barrado. No barrado. Ó. O pano tá dobrado pra baixo. Aí eu vou colocar aqui, ó. O bordado inglês direito com direito. Direito do bordado inglês com direito do... Barrado, porque depois eu vou virar esse bordado inglês pra cima. Eu não quero ele aqui em cima do meu detalhe ali lindo, maravilhoso não, tá? Então, eu venho aqui, ó. Largura do pezinho da máquina. Começa e finaliza com retrocesso, ó. Aí agora eu puxo, ó, o pano pra cima, ó. Tá? Ok, ó. Porque agora, ó, eu vou fazer isso aqui. Tá dando pra elas verem aí, produção, ó? Tá. Vou virar lá pra baixo, ó. O certo é até ir lá no ferro. Eu vou fazer sem ferro. Só alfinetar aqui, ó. Ó, joga lá pra baixo. Ó, joga pra baixo. Tá dando pra elas verem certinho, hein? Tá. Vou passar fita com fita aqui, vai dar o... Tchararam, tchararam, tchan, tchan. Ó, agora eu vou costurar cada um dos detalhes aqui desse barrado aqui, ó. Aí a costura, gente, é na beiradinha, tá? Delicadinho, ó. Vai girando a peça. Termina aqui com retrocesso. Nem tira a linha da máquina, ó. Já vem aqui no outro, ó. Processo, ó. Nem tiro da máquina. Um abraço pra Lucimar Venturini. Ô, Lucimar Venturini, aquele abraço. São José do Rio Claro, Mato Grosso. Pessoal aí do Mato Grosso, aquele abraço. Vai girando a peça, tá, gente? Vou aqui, ó. Acerta. Finaliza com retrocesso. Agora eu tiro as linhas de cima, né? Depois eu tiro a de baixo. Abre a imagem aí, tá dando pras meninas ver? Tá. Aí eu amei esse modelo aqui, achei que ficou show. Aí aqui, ó. Nós vamos vir aqui com o... Olha isso aqui. O tchan, tchararã, tchan, tchan que deu. Ó. Tá vendo? E a gente vem com o passa-fita. Com fita. Já pode tirar, né? Os alfinetes ali no meio. Ô, show. Acabamento tudo embutido, gente. Show de bola. Show mesmo. Chega aqui, ó. Já vira, ó. Já vem aqui com a segunda costura, ó. Ó. E eu já vou acertar essa lateral aqui, ó. Tirar o excesso, né? O resto tá ok. Abra a imagem aí pra lazer, produção. Como ficou. E a gente vê onde nós vamos pôr o laço. Que depois a gente só vem com o viésinho pra finalizar. Ó. Como fica o avesso, ó. Eu a pensei em pôr o laço aqui no meio. Eu achei aí mesmo. É. Nossa, que show, hein? É. Depois eu costuro o meinho com a agulha de mão, tá, gente? Fica só essa costurinha, não. Gente, eu amei esse projeto de hoje. Achei bem diferente. Consegui colocar no tecido que eu tinha imaginado. Ficou legal. E agora o tchan-tchan. Mário, eu não quero. Gente, se você não quer fazer com o viés na lateral, então você faz o viés das duas laterais antes. Corta aqui o barradinho maior pra ter margem e pra você virar pra dentro aqui, ó. Tá? Que vai ficar bonito também. Eu vou dar acabamento com o viés na volta toda. Já tô com o ganchinho aqui pronto, ó. Eu vou colocar ele aqui e já vou vir com o viés. Tem mais alguém aí pra gente mandar aquele abraço? Produção de hoje? Do vídeo de hoje? Quem? Quem que tá por aí? Tá, Anilda. Anilda de Arco Verde, Pernambuco. Ô, Anilda de Arco Verde, Pernambuco. Aquele abraço, viu, minha linda? Aí eu venho rente ao barrado lá embaixo, tá, gente? Ó. Costura a largura do pezinho da máquina, retrocesso pra começar e finalizar sempre. Avesso do pano com direito do viés. Ficou bom ali. Tô olhando pra ver se não pegou no babadinho ali do ovo. Mas aí o espaço tá perfeito. Annalice, um abraço pra você de Blumenau, Santa Catarina. Ô, Annalice, de Blumenau, aquele abraço. Obrigada pelo comentário que vocês estão fazendo aí no vídeo, tá, gente? Isso ajuda demais. Sempre quando tá faltando meio centímetro aqui pra finalizar o pano, eu já giro a peça, tá, gente? E alinhe o viés aqui, ó, e chama na costura. Um abraço pra Wanda de Lafayette. Wanda de Lafayette? É. Lafayette é onde? Não sei. Aquele abraço, viu, Wanda? Próximo comentário, deixa pra nós aonde que fica Lafayette. Luísa, um abraço pra você de Marília. Sobrou? Antes de sobrar que faltar. Luísa? É, de Marília. De Marília, aquele abraço. Ah, lembrei da Dona Cida pro seu Dosmael. Lá no distrito de Jafa. Garça, né? É. Garça distrito de Jafa. Ó, aqui, gente, ó, começa onde eu comecei, tá? A segunda costura, ó. Aí, é acabamento, vocês já sabem, né? Costura na beiradinha, caprichadinha, e eu tô amando esse pano. É que essa estampa é show, viu, gente? Essa estampa aqui, ela é show. Esse floralzinho aqui. Ó, e veio o viés bem na beiradinha, ó. Deu certinho ali no espaço do viés pro babadinha aqui. Lembrando que esse meu pano, ele tá cortado com 45, tá? Aí, essas medidas aí, deu tudo certinho, gente. Dá a lista de material aí, tudo certinho. Poxou. O que que foi, produção? Você tá rindo aí, produção? Não, não tô rindo. Ah, claro que tá. O que que você tá aprontando aí? Ele fica ali caçando comentário de vocês, gente. O que que vocês deixaram ali? Só vou mandar um abraço pra Lúcia Monomura, de Porto Velho. Ô, Lúcia, de Porto Velho, Rondônia. Aquele abraço, minha linda. Vamos mandar um abraço, sabe pra quem também? A Claudete Schmidt. Vamos mandar um abraço também pra Dona Arlete, não é verdade? É. As que já são carimbadinhas aqui no canal. Dona... Jane Clare. Jane Clare, Dona Arlete, Dona Nair Moreira, Dona Selimar Brito. Quem mais? São várias aí, né? Já são aqui de carteirinha aqui do canal. O Dilsa. Dona Odilsa Lênis, lá de Cuiabá, com a sua neta, bisneta Amine. A Nair Moreira. Já falei da Nair. A Lucimar também, Vitorina, é antiga também. Aham, Lucimar. Nossa, que vem, né? A Cida de Rolândia. Ô, Cida. A Dona Doracy, que você puxa a saca da Dona Doracy. E a minha linha acabou, aonde foi que eu não vi, ali atrás. A Vilma Souza, lá de São Vicente, São Paulo. Ei, Té. Eu já estou decorando tudo. A Rosinei de Melo, de Pernambuco. A Rosimar de Navarro. A Rosimar de Navarro também, de São Paulo. Se for falar, a Elisa Helena. É, a maioria é toda antiga. A Conceição também. Pra Graça, Jair, lá de Minas Gerais. A Dona Graça. A Graça também é seguidora antiga também. Lá de Minas Gerais. Para as meninas que seguem a gente lá de Portugal. Também. Gente, ó, vou enganar vocês não. Pensa num pano luxento, viu? Esse pano está luxento, produção. Um abraço pra Maria Raimunda, de Belém do Pará. Ô, Dona Maria Raimunda. Aquele abraço aí pra Belém do Pará. Tem as comidas boas lá pra Belém do Pará, viu, produção. Tem. Tem umas coisas diferentonas pra lá, viu? Nós que gosta de comer. Isabel Quiroz. Um abraço pra você. Ô, Isabel. A Isabel também já é carimbadinha aqui, viu? É de Caçapava interior de São Paulo. É disso, é ela mesma. Já é de carteirinha aqui. Um abraço, viu, Isabel. Obrigada. Você está sempre comentando aí nos vídeos. Vocês não sabem como é que vocês ajudam quando vocês comentam. Vocês não têm noção. Nadiles Vieira. Do Rio Grande do Sul, em Beto, hein? Ô, Imbé. Aquele abraço, pessoal, aí de Imbé. Produção, abre a imagem aí, porque o negócio aqui está pra lá. Solícia, um abraço pra você de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ó, falta aquela passadinha básica, né? Tô deixando assim pra vocês verem ali o ganchinho, ó. Lindão. Abril. Gente, a combinação, a escolha, a falta daquela passadinha pra ficar bem bonito. É a combinação das cores perfeita, gente. Ó, é tudo no trabalho. A cor vibrante. Gente, isso é tecido tricolino. Isso aqui não desbota, tá? Não desbota. Pô lavar aí que não vai desbotar. A não ser que você deixe lá três dias na que boa lá. E você também não quer nada da vida, né, menina? E eu quero ver com os olhos. Nossa Senhora. Que show! Que show! Ficou show! Eu gostei. E você, produção? Eu também. Qual a nota pra esse pano de hoje? Dois. Dois. Então vem dar um tchau pras meninas. Renivalda Reis. Um tchau, tchau pra todo mundo e pra ela lá da Bahia. Ô, Renivalda? Renivalda. Ô, dona Renivalda da Bahia. É, Salvador. Salvador, Bahia, aquele abraço. Ó, dona Renivalda. Deixa aí nos comentários o que você achou desse projeto de hoje aí, ó. Você gostou? Deixa aí porque eu quero saber, tá bom? Beijo, beijo. Eu te espero amanhã. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal, gente. Tem mais coisa linda, mais modelo diferente pra vocês. Beijo, beijo. Eu vou ficar te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.